Música Fala galera, hoje vamos aprender a introdução do louvor Super-Ei Do cantor Emerson Santos Eu vou estar passando aqui a introdução, certo? Mas se alguém tiver interesse no restante do louvor É só deixar aí nos comentários que quer uma segunda parte Que assim que possível eu trago para o canal, certo? Bom, esse louvor vai estar no tom de Mi maior Música E na introdução vamos usar as notas de Mi maior Música Dó sustenido menor Lá Mi com baixo alterado em Sol sustenido Fá sustenido menor Música E Si maior Música Eu vou passar aqui a primeira parte da mão direita, a parte da melodia E vou dividir em duas partes A primeira parte vai ficar assim Música 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 Si Ré sustenido Mi Si Lá Sol sustenido Duas vezes Música A segunda parte A gente dá uma pequena pausa aqui, certo? Música A segunda parte do início Sol sustenido Lá Si Uma pequena pausa aí Música Música Mais uma vez Música Agora bem devagar Música Agora a mão direita Vamos usar aqui o acorde de oitavado, certo? Acorde de Mi Música 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 Dó sustenido Música O Lá Música Agora a gente vai usar o Sol entre a usa só Música 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 SÓ sustenido De cada oitava Música Fá sustenido menor Música E o B Então o tempo vai ser esse Mais uma vez E o B Então é isso galera Eu espero que o vídeo tenha ajudado E se você realmente gostou Se esse vídeo te ajudou Eu peço a você que deixe o seu like Para ajudar o canal E não se esqueça de comentar Se é necessário uma segunda parte E não se esqueça de sugestões Para os próximos vídeos Então até o próximo vídeo E valeu!